Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo onde ficaremos o dia todo seguindo a dieta de quem tá ali tá? De algum famoso e hoje seguiremos a dieta da Graciane Barbosa Exatamente, musa fitness, toda saradora que não come nenhuma porcariazinha, não é? Não é igual a gente? Não é igual a nossa pessoa né? Não é, mas nós vamos seguir a dieta dela que é bem regradinha, bem bonitinha né? Muitos ovos inclusive! Muitos ovos! Então para quem não assistiu a gente já fez da Kylie Jenner, da Kim Kardashian e hoje vamos fazer da Graciane, então se vocês querem que a gente faça dieta de outros artistas comentem aqui quem que vocês gostariam que a gente fizesse, quero te gravar para vocês Lembrando que isso é apenas um dia tá? Não é o certo você seguir dieta de outra pessoa precisa passar no médico, mas no nosso caso é apenas um dia então não tem problema né? Então se vocês gostam dessa série e querem mais já, deixa seu like e se inscreve aqui no canal e vamos ver o que que ela toma de café da manhã hein? Vai lá! Gente, para o café da manhã eu já vim aqui na cozinha inclusive preparar eu procurei na internet os cardápios da Graciane Barbosa e aí eu encontrei duas versões do cardápio dela então aí temos a opção de oscilar né? Café da manhã é uma coisa, almoço outra e aí para o café da manhã ela come frutas ou ela toma um shake que é de whey né? Então, tcharam! Temos aqui também, olha só, shake de morango whey, proteína e colágeno com vitaminas e tal então é isso, é só isso aqui que ela toma de manhã não come mais nada, um pãozinho na chapa pãozinho na chapa muito menos né gente? Mas enfim, vou preparar aqui o nosso shakezinho um café da manhã bem fitness, não é mesmo? E é isso! Então como a bebida é um shake, o único que a gente tem aqui em casa é este aqui ó mas ele é bem completinho e a gente toma né? Diariamente não diariamente, eu tomo mais do que a Thalita, pra falar a verdade e enfim, olha, poderia ser uma publicidade né Línia? E enfim, só vou misturar com o leite, bater aqui no liquidificador e aí tá prontinho Gente, café da manhã prontinho pedi pra mamis preparar aqui, olha, o nosso shake e fizemos uma quantidade boa, entendeu? Já que não vamos comer nada pra acompanhar né, só o shake mesmo ela fez bastante coloquei um vasinho só pra dar uma decorada aqui gente porque senão seria só duas tacinhas mesmo mas como nós já tomamos esse shake antes, não tem nem o que provar é só tomar e inclusive estou com fome já, então vamos lá e agora vou preparar o nosso almoço e o que que a Graciela e Barbosa come no almoço dela gente? frango, salada e água de coco. A Thalita não gosta de água de coco, então só eu que vou tomar e ela vai seguir com uma aguinha que ela gosta também salada a gente gosta, frango também, então já preparei os filhazinhos ali, porque ela tempera com ervas né, nada assim industrializado, então a gente tinha aqui em casa e aí vou preparar a nossa saladinha também, são duas coisas que a gente gosta bastante, frango e salada. olha só, coloquei aqui o temperinho, só um tiquinho de sal, quase nada, e eu usei esse temperinho que eu comprei na feira, é uma misturinha de várias coisas que eu esqueci pra variar né, mas tem bastante coisas que deixam assim a carne bem saborosa né, e saudável né, ervas bonitinhas, não tem nada industrializado e a nossa saladinha gente, olha só, aqui tem, nesse pacote tem alface crespa, cenoura e repolho roxo e também tem tomatinho na geladeira então vou preparar tudinho aqui e depois mostro pra vocês, almozinho pronto, mega fitness né, super fitness gente, mas com uma cara muito boa eu acho que a gente vai ficar com fome, eu acho que logo a gente vai querer o lanchinho da tarde ainda bem que teremos o lanchinho da tarde, inclusive é bom gente o lanchinho da tarde é bom, mas eu posso comer fruta, como a Thalita não come fruta enfim né, vai ficar sem sobremesa, mas olha só, vou mostrar pra vocês, então tem aqui o filé de frango né, bem fritinho, eu gosto bem torrado gente bastante salada, pra Thalita também igual, e agora resta saber se está gostoso né olha, o cheirinho tá bom, espero que o tempero esteja bom, vai lá Thalita, prova itadakimasu, tá macio pelo menos, não tá aquele frango seco muito bom, bem temperado, tá uma delícia, bem temperadinho tem salzinho, saladinha, pode colocar um azeite, tem o salzinho aqui do lado e é isso gente, bora almoçar alguns centímetros depois hora do lanchinho da tarde, gente, estou aqui no meu quarto e a fome bateu, então vamos de lanchinho da tarde um pouco mais cedo né assim, no horário, só que geralmente a gente toma café da tarde que horas, 5, 6 horas da tarde, quase 7 nesse lanchinho, como a fome bateu cedo, vamos às 4 mesmo então olha só, lanche da tarde é pão integral com peito de peru e mussarela e pra acompanhar de bebida é shake gente, o mesmo shake do café da manhã nós iremos fazer agora pro lanchinho da tarde só que agora teremos um acompanhamento desse sanduichinho aí né, bem fitness mas é isso, eu acho que vai ficar gostoso, eu acho que vai ficar uma combinação boa então eu vou lá preparar e já mostro aqui pra vocês café da tarde prontinho, eu preparei o sanduíche e a Mamis preparou o shake muito difícil né gente, olha super, então olha só, fiz aqui o lanchinho que é com mussarela e peito de peru Mamis preparou o shake bem caprichado hein que é o mesmo que a gente tomou no café da manhã né exatamente então não tem muita novidade, porém isso é que sustenta gente é, e ele é gostoso também né é gostoso assim, às vezes fica tomando direto e enjoa um pouquinho né mas aí é bom intercalar os sabores, precisa ficar é, tem de vários sabores, tem chocolate, palmilha é, no caso como ela não toma café, café mesmo então ela deve tomar um desse aqui, sei lá bem grandão né, bem mais completo talvez mas é o que nós temos aqui, esse aqui também é bem completo é, e olha que fofa gente, ela tem um suporte para o celular ai, para ficar vendo o tic tic que fofo gente, você vai tomando seu cafezinho e você vai me vendo os vídeos engraçados inclusive sigam a gente lá hein, tem vários vídeos Hora da janta gente, fominha bateu e aqui seguindo o cardápio, olha só, já estou com o celular na mão olha, para a nossa janta, será salada, omelete e aí de bebida temos a opção de tomar água de coco ou água então é isso gente, uma janta aí bem... aliás né, o dia inteiro bem fitness, não é mesmo? queria ter uma sobremesa, mas não temos sobremesa, é só isso aí mesmo e aí tem a opção de ter uma ceia também, antes de você dormir pelo menos a Graciane ela tem né, e aí fica por opção, se você quiser você toma né, no caso é um shake de whey então se a gente quiser a gente pode tomar, ou se não fica só na jantinha e fechou a dieta da Graciane então é isso, vou preparar a nossa jantinha agora como é um omelete é algo mais fácil, algo mais leve também, eu acho que está suave com uma saladinha e tal enfim, bora lá! jantinha pronta, gente, não mostrei para vocês ainda, quero ver a reação da Mamis, vai Mamis olha só, omelete à noite é uma coisa que a gente não é acostumada a comer e detalhe, omelete é a primeira vez que a Thalita faz primeira vez que eu fiz omelete na vida, olha só como ficou galera o cheiro está muito bom então temos aqui, omelete com queijo tinha a opção de com queijo e com peito de peru, escolhi com queijo e aí coloquei uma saladinha aqui também, a Mamis vai de água de coco, eu vou de água normal mesmo isso gente, vamos lá, o que será que mais? não sei se ficou muito salgada, se ficou normal, se ficou pouco nossa que delícia ficou bom? gente, eu peguei uma receita na internet, acrescentei algumas coisas também e fui na fé, entendeu? e a saladinha tem tempero? não, ela não coloca tempero na salada, ou ela come cru ou ela coloca azeite, pelo que eu vi na internet só isso, poxa, ainda bem que eu gosto de salada neutra também, gente a única coisinha em comum que eu tenho com a Graciane é isso mas olha, esse dia todo eu estou me sentindo assim super fitness sentiu que eu... está mais forte, Mamis? olha o braço maromba eu acho que eu perdi uns 3 centímetros aqui está iludida, né gente? enfim, a ilusão, né? eu acho que eu estou me sentindo assim